Vibe Mundial FM Muito bom dia amigo ouvinte da rádio Vibe Mundial Eu sou o Neto, muito bom dia Marcelinho Moreta, o Marcelinho da mamãe Vai perguntar se eu já comi Eis a pergunta Marcelinho Hoje você já tomou seu suco de strawberry com mirtilos Marcelinho Eu não canso de falar que quem toma suco de... suco não Quem come sucrido com strawberry e mirtilos é Davi Barros Eu sou a pessoa que veio da raiz, trabalhando na terra Vim com dificuldade, cresci na vida Não sou que nem Davi Barros, Neto Que foram alimentados pera com leite na infância, Coca-Cola, requeijão Imagina se eu sabia o que era uma Coca-Cola na minha infância Olha lá, quando muito nem tubaína Imagina, imagina, imagina Mas ainda bem que isso tudo passou Estamos agora aqui no... foi anunciado o bolso forte Mas o que... aí todo mundo esperando o Júnior Aquele bom dia maravilhoso do Júnior Bom dia ouvinte! E agora entra Marcelo Moreta, não com um bom dia tão bonito Mas o Brasil e o Júnior fizeram uma fusão com uma empresa gigantesca Aí estão... estão contando dinheiro, deve ser Eles devem estar contando dinheiro Fizeram uma fusão com uma empresa gigantesca Uma das maiores empresas na área financeira aí do Brasil Estão... estão tocando a vida loucamente Aí estão na vida louca, né? E nós aqui no Vivendo de Bolsa, né? No Vivendo de Bolsa Que bolso forte fala de investimentos Vivendo de Bolsa fala de renda, geração de renda E nada mais importante nesses tempos de pandemia Do que você poder gerar renda sem chefe Sem colaborador Sem precisar de cliente Sem precisar de nada Simplesmente usando a sua habilidade A sua habilidade E a sua técnica que você aprende num treinamento Pra gerar dinheiro da Bolsa de Valores É uma nova profissão Aqui no Brasil não tem ainda na Receita Federal essa profissão Então você tem que fazer que nem o Davi O Davi quando declara o imposto de renda dele Ele põe lá dolar Na verdade é dólar Mas ele escreve dolar Porque não tem nessa categoria na Receita Federal Já já deve aparecer Lá fora tem essa categoria Que você pode ir lá Que chama trader O cara que opera O operador O que faz operações Ele faz trading na Bolsa Ele faz operações na Bolsa de Valores, né? Ah, é complicado Falou de Bolsa de Valores É complicado Precisa de dinheiro Nada disso, né? Essa é a mística que envolve mercado financeiro O pessoal teima em falar Um economês esquisito Uma língua que a gente não entende E quando a gente vai entender Começa a falar inglês, né? É pra dar nó mesmo, né? Pra ficar tudo em segredo, né? É um negócio guardar aquele My precious Aquela história do Gollum Meu anel E querendo proteger Pra quê? Não vai te dar um anel, né? Pra que vai te dar um anel? Você vai colocar um anel no dedo Vai sumir Vai desaparecer Vai ficar poderoso Então ninguém quer dar um My precious My precious O que a gente faz aqui, não A gente age isso como início, né? Vamos te dar esse conhecimento Vamos dar pra você esse conhecimento Inclusive É hoje ou amanhã Que vamos ter uma aula de degustação, né? Ah, amanhã Amanhã Dia 6 Às 19 horas Mas, Neto É muito caro participar dessa aula de degustação, não é? É uma aula totalmente gratuita O quê? Totalmente gratuita Uma aula onde a gente vai apresentar Como funciona esse trabalho Como é possível a gente ter liberdade Trabalhando de onde a gente quiser Numa proposta de liberdade Numa proposta de É difícil explicar como é simples esse negócio Chega a ser difícil explicar, Amorita Ó, antes de mais nada Posso deixar o telefone aqui? Deixa o telefone Porque assim, a pessoa que quiser assistir É uma aula gratuita Onde a gente vai dar conteúdo Ah, mas E muita gente pergunta E aí tem o nosso DNA transparente, Neto De falar assim Ah, mas depois vocês vão me oferecer um treinamento Lógico Porque esse é o nosso negócio, né? Eu já, das histórias lá do Bolso Forte Quando eu parei de trabalhar Eu quase fiquei louco Eu fiquei dois anos em casa Eu já não precisava mais trabalhar Porque meu dinheiro me pagava as contas Mas eu fiquei quase louco Aí inventei de montar o Bolso Forte Montei Bolso Forte Montei Vivendo de Bolsa Montei One Time e tal, né? Hoje trabalho loucamente Mas trabalho feliz Vibe Mundial FN A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FN E aí E aí E aí